Bomba. Após vingança destruidora de Zilu, o Anessa faz mãe e rival Graciele Lacerda ficarem juntas. Fogo. Graciele Lacerda e Zilu ficaram bem próximas após guerra envolvendo Zilu. Só que tudo será de maneira diferente. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Graciele Lacerda e Zilu Camargo realmente são rivais. Não por se tratar da ex-mulher de Zizé e da atual, mas pela forma como tudo aconteceu. O sertanejo foi casado com a mãe dos filhos dele durante 32 anos. No entanto, em 2014, após muitos rumores de traição, resolveu colocar um ponto final na relação. Agora, a situação após tantos anos é uma só. Zilu sofreu demais, teve depressão, chegou a pensar em tirar a própria vida, segundo algumas entrevistas, mas hoje deu literalmente a volta por cima. Isso mesmo, a empresária, segundo alguns fãs, está se vingando do ex-marido. Isso porque, muita gente aponta que Zilu Camargo está longe das polêmicas, solteira e tem demonstrado estar leve e feliz. Já para o lado de Zezé as coisas parecem seguirem pegando, isso, principalmente, porque recentemente surgiu no meio dessa história toda, Cleo Loyola, ex de Luciano Camargo, que acabou fazendo graves acusações contra o sertanejo. Mas agora, o fato é um só, o Anessa Camargo, que até outro dia era contra a atual relação do pai, parece ter aproximado de Graciele Lacerda. Isso por sinal, acabou provocando um colimão, ainda que pelas redes sociais. É que o Anessa Camargo fez um anúncio e disse que faria uma live. imediatamente, após tal anúncio ela pediu para que os fãs pudessem pedir as músicas que realmente gostam. Acontece que tanto Graciele Lacerda, quanto Zilu, surgiram nos comentários e nas curtidas. Zilu Camargo, por sua vez, disse, por exemplo, que gostaria de ver todas as músicas da filha. Prontamente, alguns internautas começaram a brincar afirmando que se fosse presencial, bom, certamente teria tido um encontro ao vivo daqueles. Eita! É fogo, como eles disseram. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!